O novo piso foi definido em janeiro pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, que é formado por representantes dos trabalhadores, empregadores e dos governos estadual e federal. Ele tem como base o reajuste do salário mínimo nacional, que passou para 1.412 em janeiro deste ano, levando em conta também a evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que encerrou o ano com alta de 3,71%. Nós temos no Conselho o empregador, nós temos o sindicato que representa o empregado e o Estado do Paraná. E sempre nós conseguimos aprovação por unanimidade do salário mínimo e por isso continuamos sendo novamente o primeiro lugar do Brasil. É o programa do governador Ratinho de sempre manter o Paraná em primeiro lugar. Bem, a princípio tem que ser a base do salário mínimo, um percentual para acompanhar o salário mínimo. Mas cada Estado pode dar, dependendo do que o Conselho decidir, a quantia que ele quiser. Por isso que toda a vida, em todo o tempo, desde a fundação do salário mínimo, o Paraná é primeiríssimo lugar. Mas o governador do Paraná assinou nesta semana o decreto que fixa os novos valores do piso regional do Paraná. São quatro faixas salariais que variam de R$ 1.856 a R$ 2.134 ao mês, o que chega a ser até 51% mais alto que o salário mínimo nacional. É uma alegria o Paraná ter esse reconhecimento com a força trabalhadora, tendo o maior salário mínimo regional do país, que chega a R$ 2.134,00, que pega uma série de categorias de trabalhadores, de várias atividades econômicas também aqui do Estado, em especial no setor de serviço, setor de serviço que representa praticamente 60% a 65% do volume de empregos gerados na nossa economia. Na mesma coletiva, também foi pauta o programa Qualifica Paraná. Que é o programa de qualificação de mão de obra. São mais de 40 carretas que rodam o Estado. Nós vamos chegar esse ano a mais de 250 municípios, em torno de 250, levando qualificação para melhorar a mão de obra e automaticamente qualificar o nosso trabalhador, desde o jovem, as mulheres e o pai de família, para que ele possa também, não só voltar ao mercado de trabalho, mas também procurar um emprego que possa gerar mais renda para ele. Nós estamos qualificando e estamos pagando uma bolsa de estudo. A bolsa para que não haja desistência do curso e todos possam atingir. E nós estamos em todos os pequenos municípios e por isso nós compramos todas as carretas do conhecimento. O que que acontecia no Senai? As grandes potências, os municípios mais fortes, com renda per capita muito maior, compravam quase todas as carretas. E elas não podiam chegar aonde precisam, porque os grandes centros podem fazer a qualificação dentro da própria série do sistema S que existe dentro da cidade, mas não faziam, compravam as carretas. E agora com esse programa instituído pelo nosso governo, nós vamos poder atingir praticamente todos os municípios do Estado do Parará com esta grande novidade, que além de dar a qualificação inteiramente gratuita, nós também ainda vamos pagar uma bolsa de R$ 600 para cada aluno das nossas qualificações.